Com olhos de amor Olhaste para mim Coberto de sangue Dor seguiu até o fim Com olhos de perdão Olhaste para mim Meu pecado na cruz Levou sobre si Ei, 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 ei Ei, 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 ei Com olhos de esperança Olhaste para mim Sacrifício que gerou vida Com olhos de alegria Olhaste para mim Junto ao Pai, enfim Eu viveria Viveria O Teu olhar, Senhor Me conquistou O Teu olhar, Senhor Me perdoou Pra sempre quero viver Para o Teu louvor Pra sempre quero olhar Nos Teus olhos de amor O Teu olhar, Senhor Me conquistou O Teu olhar, Senhor Me perdoou Pra sempre quero viver Para o Teu louvor Pra sempre quero olhar Nos Teus olhos de amor Eu sempre quero viver Para o Teu louvor Pra sempre quero viver Pra sempre quero olhar No Teu olhar De amor, de amor De amor, de amor, de amor De amor, de amor